Olá gente, hoje eu estou aqui com mais tamanha novidade que eu não disse porque não é a casa, beleza? É isso Poxa, não está a primeira novidade Ah, agora tem um carro novo aqui, queres Agora tem um gol Me chama pra ela Me chama pelo corretor, eu não guardo a nossa terra Do que seu gabinete está assistindo a ela Isso que eu chamei, olha Você pode estar acostumado, mas eu não Nunca, 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 entendeu? Eu nunca vi um carro assim, queres Eu sempre vi tudo, tudo, não fica banhado, essas coisas Não um carro assim, queres Agora eu vou pegar um pouco o carro O carro zerado de novo, queres O carro novo, queres Nossa Também, outra novidade Outra novidade A novidade é a seguinte Também fica aqui Pisca, pisca Pisca, pisca azul Hoje mais tarde eu vou gravar um vídeo só Mostrando as pisca-pisca, não é que eu vou gravar assim Não se pisca-pisca Vou gravar o vídeo Vou postar no canal assim o vídeo, entendeu? Não se pisca-pisca-pisca! E agora eu tenho um novo, um fone novo aqui ó, e agora eu tenho um fone que tá bem ali ó, eu também não consegui, e o volume aqui do nada, eu não vou fazer um plástico, sei lá quem é de vez, mas também é que você sabe né, se você não sabe, o que tem a ver o meu notebook com as novidades, vai lá ver, vai lá ver, então faz um canal aqui chamado, perdi no meu notebook, deu ruim, perdi no meu notebook, vai lá ver pra você entender o que aconteceu, que eu não vou explicar aqui não, vai lá ver, vai lá ver, eu vou dar um posto aqui rapidão aqui, rapidão que eu posso fugir a gente, caramba, eu dei fita corno, A única que eu achei bem que a gente tá, bem que a gente tá, eu acho que eu não gostei desse canal, o desenho ali é todo um cachorro que eu fiz, eu fiz tipo desenho, tá de naruto cara, tem tudo aqui no mundo não, aqui tá, vai tá uma bagunça, muito bom, o desenho ali ficou tipo muito top, é muito bom assim, cara, esse bolso aqui, cara, eu não sei da que peça, olha o que saiu nesse moleque, agora vem outra cara, né, que nem tão, vamos passar um bastante tempo, mais de um mês, cara, é complicado, eu achei essa coisa muito pra vir, muita coisa que tem, no meio, no caminho, eu sei, acho que é meio que o meio, a gente tá ficando muito, tem que ficar curto aqui ainda, é difícil, olha esse outro aqui também, aqui ó, aqui ó, ficou muito branco, acho que eu vou mostrar pra vocês, a gente tá muito difícil, a gente tá livre aqui, e eu quero explicar pra você, eu não sei o que é que eu quero, aqui ó, essas coisas estão e me mostrar para eles, não sei onde se vai andar, antes de ver, o que é isso aqui, você não te sabe que eu vou deixar para ele, a gente vai guardar aqui, e trocar até aqui, eu não toquei né, cara? É isso aí. Esse aqui tem muito capítulo de história Nossa A história é meio confusa Assim no começo Porque para a senhora assim Você fala WTF Porque simplesmente Vou mostrar a vocês um pedaço aqui Olha aqui Amigo Se esse vinho aqui Chegar A 5 likes Eu mostro todos os outros vídeos também Não é só esse aqui não Só esse aqui não Tem mais Vou tirar tudo aqui pra ver Só um pouquinho Só um pouquinho Esquecemos outros Estúdios aqui Esquecemos mais Esse aqui é um de capadinho Esse aqui é o meu maior projeto Então Vou tirar tudo Ele tem Sabe quantos capítulos aqui tem? Fazendo Deixa eu ver aqui Quarenta e cinco capítulos Olha aqui o Tânio Fúrita Essa bagaça Só tem tudo aqui Quarenta Quarenta e cinco capítulos Só de história É muita coisa Olha aqui Onde é o máximo a música, esse é o meu corretário, mas... Onde é que ele... Onde é que ele enxerga tudo ele dentro e pode fazer. Tem um desenho aqui nele, que tem um desenho aqui. Não importa, hein? Tem até alguns projetos de morrisinho que foi de Netflix. Só que... O que aconteceu, né? Ah, agora que eu ainda faz... Eu tava até fazendo um mod assim, que eu gravava um vídeo assim, né? Mas tá bom. Tem um pouco a gente faz essa assim por um mod assim. Mod... Tem um monte a gente faz essa aqui. Tem um mod assim, tipo, as notas, assim, tá? As mecânica massa, assim, tipo... Tá sendo melhor que ele tem uma apertura que eu ia. Tivem que eu ia achar que eu ia sem formar essas coisas. Mas era tipo uma música que eu ia fazer. A música tinha seis acessos. Eu ia apertar seis, cara. Eu ia apertar... Tipo, tinha... Nossa... Eu não ia apertar, tinha... Eu não podia apertar. É de meio da música assim, cara. Nossa, uns três minutos, assim. A música, tipo, sei lá... Como tem... Eu ia apertar a música assim, sei lá... Como eu ia apertar de três minutos. Sei lá... Um... Um... Eu acho que é, né? É... É ruim nenhum nenhum... Ah, mas não sei lá. Não, não sei o que eu ia fazer. Aí, a faixa de girava assim, é o que tava. Uma faixa de girava assim. Eu acho que é muito massa. mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque o final vai ter 3 horas eu acho que eu vou finalizar a partir de depois desse vídeo aqui e não esqueça, hoje mais tarde em mim e não se esqueça, dá like e se inscreve que eu confio hoje pra mostrar o que eu pisca, pisca e a ação hoje não, hoje quem pisca e pisca tem a ação esse foi o seu vídeo dá like e se inscreve, cara, pelo amor de Deus você vai se inscrever no canal e dá uma like e se inscreve, cara só espero que eu peguei a like e se inscreve, cara só espero que eu peguei a ação